Música 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 Eu não sei, não sei o que é isso, agora eu não sei. Eu não sei, não sei, mas o que você deve ser? Ok! Eu acho que isso é ok. Ode tipe ni giku Ode afeo loruma nio Kojako ya lodo wao Ki ishe ti haijade Ki ishe mimowowewa Ki ishe pipo muawawa Lopi da wasio baba Lopi da wasio baba Oluwa Ki ishe ti haijade Ki ishe mimowowewa Ki ishe ti haijade Ki ishe ti go muawawa Lopi da wasio baba Oluwa iyo lodo Oluwa iyo lodo Teda bo-bo-wao Tawropu koronao Tile tile Oluwa iyo lodo Opa Oluwa Ahi Olodo Mamaboyi aho Ahi Olodo Teda Bobo waa Teda Bobo waa Teda Bobo waa Paorogukoro nao Tepi Itarawa gogo Ahi Olodo Eni tojo kondipi koko gaogo Ni yo mape abe ojiji olodo male Emi oifu anon rumipe Iwoni abuati odimi Anon rumie ni tiye mi bekele Ni toto ongokba minin Ike kwa ongpe yepe ye Ati ni no ajakale alungguburu Yonfi yi akpale boho Ape yi akpale ni wawo si bekele Otitore ni yo shi asa ati akpale Uwa ki o belu ni toliye uogu Tabifu anfatifo li osan Tabifu anajakale alungtili kili li okukun Tabifu yi panu ti louni li onsan gokan Ekbe lu yon shubu Li ekbele ati ekba alung Yonfi yi akpale Shubu kiyo sumo dole La bala ulua jehova Otida milo djupe Ape yesu mbe lalawa Korona utu yon wale numa E jen dota si leo ni divine sanitaiza E ni toni jesu ti yeo Yesu yee moyeo Yesu yee moyeo Yesu yee moyeo Yesu yee moyeo Oye kari ayee Yesu yee moyeo Korona horo le dao Yesu yee moyeo 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 Yesu yee moyeör Yesu yee moyeo Yesu yee moyeo Yesu yeo moyeo Yesu ye moyeo Yesu yee moyeo Yesuu yey moyeo Yesu ye moyeo Tapapapak shortona pata 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 Tapa tat Penny Tapaат valley Tunda mattam 炭 mace hayo E o que você acha? A CIDA ganhar. Diança, E agora, A CIDA ganhar, A CIDA E gerir que seja Deus. Amém! Amém? Olá, Peque. O que você acha? Muito obrigado, mas depois do que cumprir. A CIDA ganhar dinheiro para a casa. Até! Porque ela está em inglês. Você não pode ter feito um filho de mim sem poder. Porque não, eu não tenho nem nada Derrida, porque eu não tenho que ter um filho de mim. Não os inimigos poderiam ir lá por nós. Depois disso você decidirá. Agora eu não me lembro de mim. Não tem nada que eu tinha feito de mim quando eu vivi por mim. Eu não tenho que ter problema. Eu não tenho que ter cuidado de não se tornar. O que é isso? 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 O que é isso?